Oi pessoal, tudo bem? Eu e a Lua queríamos conversar com vocês sobre um tema que ganhou as mídias nos últimos dias. Esse tema é a febre maculosa. Febre maculosa não é nenhuma novidade na medicina veterinária. A febre maculosa é uma das inúmeras enfermidades transmitidas pelo carrapato. Para o diagnóstico, a gente geralmente faz exames de triagem, que são basicamente o programa bioquímica renal, que vão mostrar para a gente sinais de que existe uma enfermidade presente, mas o diagnóstico de certeza é feito com outros tipos de exames. Existem basicamente dois. Aqueles que detectam a presença ou desenvolvimento de anticorpos que o nosso corpo produz contra o agente agressor, contra o micro-organismo causador da doença. Ou mesmo existem exames que são capazes de detectar fragmentos destes micro-organismos. A IDEX nos coloca à disposição todos estes exames e o exame, que é considerável exame ouro, e aquele que o resultado é mais preciso e sai mais rapidamente, é aquele que detecta fragmentos do parasita. Esses exames na IDEX são os PCRs e existem basicamente três painéis que envolvem não só a febre maculosa, como outras enfermidades transmitidas pelo carrapato. E são eles, painel PCR anemia, painel PCR vetores, painel PCR doadores de sangue. Não esqueçam, contem com a IDEX para diagnóstico precoce, para diagnóstico preciso. E vamos ficar atentos sim, porque infelizmente as doenças transmitidas por carrapato são uma realidade constante na medicina veterinária.